E vocês vão jogar a Fortnite? Não, a gente pensou, eu tava com vontade, cara, mas tem que ter um Kazumi que joga sempre no meio aí. O Kazumi joga? Joga direto, pelo que eu entendo. Fortnite, sério? A gente precisa ter um cara... Um cara habilitado no jogo. Cara, que sensação horrível. Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze jogos instalados. Eu não sei o que jogar. Olá! Olá! O que é esse lugar? Factoria de vestido. Eu perguntei um trabalho que não me requer de fazer nada a parte de pagar as taxas. O que você tem? O Holy Grail. A União Depository. E eles dizem que não pode ser feita. Não tem sido. Olha, eu só vim um pouco de um doze mexicano por um milhão de dólares, porque eu morriu a casa da sua filha. O Nexbox, o Nexbox já tem um viúgo que não rosaria no meu Brasil. Quando eu conheci ele, ele era maravilhoso. E é o Fortnite? O que você acha? É Fortnite. É... A gente tem uma rala. O que você gosta? Bem... A gente tem um negócio que é mais fácil. Eu tenho que fazer um grande peixe. Bem, Gems, então. Vamos lá para Evangelico. A gente tem que comprar um ringe de engajamento. E nós vamos precisar de um grupo, esse é Lester, era o que estava naquele roubo? No início do jogo? Que tomou um tiro? Eu acho que sim. Será que é ele mesmo? Olha, se não tiver essa dúvida, eu também. Tudo bem. Bem, nós vamos precisar de um grupo. Você tem algum contato com o L.S. ou não? Eu estou trabalhando com alguém, mas eles são tão indivíduos. Eu não tenho que chegar a alguns outros. Minecraft, Nintendo 2, Assassin's Creed Valhalla, The Ring, Fortnite e God Jump da Galáxia. Nossa, cara, você ainda não fechou The Ring? Não. Ô, louco, diretor. Faz tempão que eu não jogo, cara. Eu tenho isso. Eu não posso ter muito jogo, não. Eu não posso. Eu fico trocando. Você não tem foco, né? É... Depois acabei fazendo mais jogo. Cara, a minha estratégia pra você é pego e vai ter o fim. Eu faço isso. Eu pego que vou ter o fim, depois vou pro outro, depois vou pro... Assim que eu vou fechando meus jogos. Ah, talvez eles pensam que isso seria a melhor cobertura. E a maioria das notícias não transferem 5 meiares em um banco de FIB cada mês. Claro que o dinheiro se muda por um monte de fronteira. Mas o caminho está lá. Deposição e desgraçam. A mesma suma cada mês. Agent Dave Norton. Divorçado de idade branco. Unremarkable carreira, excepto por um incidente. Eu estou na mesma, cara. Sim, 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 sim. Tudo bem. Engraçado. Se o Kazumi não dá aquela dica de ficar dirigindo devagar, respeitando o sinal de trânsito e tal, você não evolui, eu nunca ia saber, cara. Porque eu sempre dirigi assim em GTA. Eu parava no sinal vermelho e tal. Agora que eu estou acelerando igual um maluco é que eu estou evoluindo a minha direção. as lições de vida da Rockstar. Quanto mais irresponsável você é, melhor. Acho que eu vou desinstalar esse Minecraft. Eu desinstalei o Java, cara. Com os mods todos. Deixei só o RTX. Ainda mais que agora você também tem, né? Ah, eu já tinha ele no Xbox. Ah, é, você tinha. Eu comprei ele porque terça-feira acho que eu vou ganhar o Java de graça. Já que eu estou com ele no PC, eu vou desinstalar o Xbox. Ué, como é que entra? Não estou conseguindo entrar. Será que eu estou no lugar certo? Ah, não. Mas olha... Rockstar é... Cara, tem um Dante de Inferno aqui, ó. Ah, eu acho que é aqui, ó. Ah, é essa loja aqui. Tava bem voltado no meu... Não, 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 não. Tá bom. Tem jogo do Ben-Dy. Ok, o que temos aqui? Surveillance e ventilação. Agora o que eu estou atrás é o alarme. Vamos lá, precisamos de uma foto da console. Caraca, que saudade desse Minecraft de Xbox One, cara. Eu preciso pegar um pouco de coisa para a mulher na minha vida. Mas uma de elas. Sir, eu tenho certeza que nós podemos te ajudar. Diga-me sobre ela. Qual é o seu gosto? Rápido. Obrigado. Isso não é a minha esposa que estamos falando. Eu não sei. Eu não quero gastar muito. Eu acho que talvez... R$10? Nos dedos começam a R$8. Nos dedos começam a R$12. Não. Então essas coisas construíram o último ano? Ou eu apenas estou apropriando pelo logo de Evangelica? Não, não, não. Nós usamos o Total War. O 14. O 14. O 14. O 14. O 14. O 14. The Witch is a 3. Eu vou instalar The Witch is a 3. Até hoje eu não consegui. Não termine. Eu quero jogar The Witch. Ok. Muito obrigado, senhor. Agora, o jogo de vit... Você tem. O que é merda? Eu vou instalar o GTA aqui Olha o GTA 5 no PC Acho que eu não preciso dele no Xbox Nossa que do meu coração fazer isso cara Mas pelo menos agora estou com 101 GB de memória livre Vamos, Michael, vamos E eu descobri que tinha um negócio comendo 400 e carará da megabytes no meu SSD Então, estamos bem? Alguém, eu preciso ter o olho no rosto do bairro Quase em meio giga O que que era mesmo? Eu esqueci o que que era e com a hora que eu lembrar eu falo Não é o Windows Old Não, era o Opera Eu nem uso Opera Bem, meu hotel perdeu uma das minhas cartas Eu acho que eu instalei quando formatei o PC Instalei por instalar e... Nunca imaginei que ele comesse tanta memória assim Você não usa o Ccleaner? Ccleaner? Ccleaner não uso, cara Ainda mais depois que ele passou a ser pago Será que eu instalo The Witcher 3 e jogo ele assim? Ou será que eu espero a versão de nova geração já que vai ter upgrade grátis? Meu Deus, cara, não jogou The Witcher ainda, diretor? Eu tava jogando na época Eu tinha comprado a minha mão Que vinha com a distância do PC Eu tinha avançado bastante Só que eu vendi meu Xbox One e era em versão disco Aí eu tive que vender o jogo junto Joga o quanto antes Você tem que jogar, diretor É um jogo muito bom Eu sei que é bom, cara Eu gostei pra caramba Mas aqui é o problema Será que esse é o problema? Eu tenho que fazer esse jogo que eu quero jogar E por que essa pessoa Me mostro o jogo O Box One, como é que esse bode vai gerar memória O Wreck-Bong Ele tem um ponto de errar Ataca a Ciclid Valhalla Elden Ring Guardiões da Galáxia Resident Evil 2 The Winter's Lake E Crash Burnster Eu queria instalar o ponseloide aqui, cara. Eu tô jogando 5. Tô jogando 5? Tô. Eu até instalarei no meu PC, mas eu não sei se roda. Cara, no meu ele tá bem pesadinho até. Mas eu gostei dos efeitos de clima do jogo. Gostou? É, tá bonitinho. Bem feito. É uma maneira de ser maneiro postar corrida com os colegas. Tem tempestade e areia também, não tem? Será que é aqui? Não. É, continua andando. Aí, continue escalando aí. É bem aí onde tá esses armes carpados aí. Caralho. Isso aí que é o problema, cara. 99 GB do jogo. Eu gosto? É. Tá. Ei, eu vejo os ventos. É, eu estou olhando para o relé. Você pode chegar em algum lugar? É. Vai aí na esquerda. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa parte foi um tempão. É, eu consegui a comida do gato. Ah, então. Aí você tem que sair do seu apartamento e seguir as esquerdas. Tipo, saiu da porta do apartamento e já vai à esquerda. Vai até o sinal e vira o corredor à direita. E vai olhando para o chão. Que no meio de um monte de lixo vai ter uma tigelinha de... Não, eu fiz isso. Fez? Fiz. A tigela tava do lado da comida. Ah. E daí você esperou um dia? Fala de novo que eu sou uma desculpa. Você esperou um dia? Na verdade... É... Eu consegui isso com o meu nômade, que eu já tinha fechado o jogo. E como eu tô jogando com a Corp... Aí... Tá, eu... Eu botei o fosso largo nesse pra instalar. Rapaz, eu ia me bater tanto pra achar essa parada aqui. Vixe. Ah, é. Isso daí eu demorei pra caramba quando eu comecei a jogar. Eu gosto e não gosto ao mesmo tempo disso que a Rockstar faz. É, tipo... Dá uma... Fica chato depois de um tempo. É só entrar no GTA que eu começo a ficar zoeiro, mano. É... Você tá inogando? Já comecei a pular em cima das pessoas, tô... Eu tava tentando ver como é que eu faço pra... Agora pra instalar os mods. Aí eu vejo uma pessoa, eu pulo em cima dela, mano. Incrível, é... Cortando aí você, Rocha, desculpa. Eu tô conseguindo fazer roleplay com a minha Corp. Cara, com o Corp eu também... Eu sinto que é mais fácil fazer roleplay com o Corp... Por conta das decisões dele do que com o Nomad e o Street Kid, não sei. Eu tô sendo bem escroto com a minha Corp, cara. É. Minha mulherzinha tá bem, tipo... Dane-se a grana que eu quero, o poder. Tô nem aí pra nada. Eu tô com ela, eu tô conseguindo. Agora eu tenho que inventar um terceiro pro Street Kid. Um pouco mais tempo, você está riscando esclarecer esse todo time. Fala louquinhas. Eu te entendo, cara. Cara, mas não tem como jogar o GTA sério. Todo NPC que você passa olhando na rua tem uma cara de bobão. Então, eu nem bato. Eu pulo em cima, daí eu caí, nós tudo junto. Aqui. Pegue seu vaso para trás. Vamos voltar para o rádio de rádio. Eu me liguei a cabeça e me disse que eu estou colocando a informação. Tem algum rádio só de notícia no GTA? Não. Tem. Tem. Qual o nome? Tem. É um que tem um microfone. Eu não lembro o nome. Microfone? É, é só... É esse daí, ó. O WCTF? Acho que é esse. O guarda de segurança na porta. Ele não vai querer morrer com os caras brancos que roubam na boca. Bom. Os sistemas de alarma estão ligados para a porta. Você vai ter uma boa janela. Alguma coisa mais? Bem, eu vou começar de novo daqui a muito tempo, mas eu larguei ele. É, eu já não tenho certeza de errado, na verdade. Mas eu acho que eu não digo aí, gente. Tem que dizer que ele está me... Toda vez que eu estou na minha biblioteca, ele está me chamando. Então, nós vamos entrar quando está aberto, então. Certo. Uma vez que nós desligamos o gordo e cortamos as rocas, isso é um bom resultado. Certo. É, eu acho que nós não vamos entrar depois de horas, cara. Esses fenômenos não me prometem. Você não vai poder voltar isso de outra maneira. Estou ouvindo. Espera até que nós voltemos. Quero que a crew. Sim. Tem esse cara que vai me ajudar. Talvez que nós pudemos cortar ele. Cara, olha. Ele é amateurs. Ele é amateurs. Ele é amateurs. Ele é um dos jogos que você tem que zerar. Ele é um dos jogos que você tem que zerar. É, esse eu não fechei. Ele é muito bom. Tem que fechar. Pena que não teve expansão nenhuma para ele, porque a Rockstar preferiu investir no online. É, o online, tipo, ele tá bem divertido, na verdade. Em questão de missão, tem bastante coisa para você fazer. Tem cassino também. É, um dia eu experimento online. Não, não, não. Agora você vai gastar. Aí a gente tenta tudo. É, com amigos é bem melhor. Com online, com amigos é bem melhor. Já que fazer uma planta, né? Baneiro. Você fez, mano? Não fez, diretor? Eu fiz. Eu tinha. É, tem como, por exemplo, tem coisa de motoqueiro, você faz um clube. De motoqueiro. Todo mundo faz raqueta lá, andando de motinho com a mão de chave. É, o motoclube. Motoclube. Eu tenho um lá. Vocês nem precisam gastar dinheiro. Eu também tenho. Tem que descobrir o que estamos fazendo de alguma forma. Eu peguei aquela versão grátis da época, que deu a versão, né, que... Que te dá para você começar com alguma coisa, eu acho. Mostrando todos os ângulos, essa é a minha área de expertise profissional. Fazer decisões. Esse é o seu domínio, meu amigo. Aqui. É muito bom. Se você, quer dizer, não sei o que eu acho. Vamos ser inteligentes, ou vamos ser louco e louco. Você lembra os vinhos? Se você realmente vai ser inteligentes, nós puxamos um pouco de gás no sistema de água. E apontos familiares. Você tem que apontar o gás, de claro, mas o controle de corretos não te acalhar e isso pode melhorar o tempo. A covra é controle de gás, então ninguém vai olhar a duas vezes quando você está usando gás. Estou bem... Não, 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 nós temos que encontrar alguns em circulação... É estranho, é realmente estranho... Mas essa é a arma que favorece a LSPD, então uma das suas vans é provavelmente um bom lugar para olhar. Um hacker pode desistir as câmeras. A length do tempo depende da sua habilidade. O alarme estará operando na mesma janela. A estratégia da estratégia é mais ou menos a mesma forma. Isso é genial, eu adoro isso nesse jogo, cara. Sim, muito bom esse planejamento. Escolhe a equipe. Sim. O online é cheio disso. Nossa, eu lembro da escapatória desse jogo pelo... Puta, como é ruim, cara. Qual que você fez? Você fez a barulhenta ou a esperta? Eu acho que eu fiz a barulhenta, cara. Eu vou na esperta. Cara, a esperta é muito boa. Com a idade veio a prudência. Com a idade veio a prudência. Como sempre, o melhor eles são, o maior o corte. Agora o motorista, eles vão enviar as bicicletas e te levaram através dos túneis. Olha, eu posso te dar umas dicas aí. Se você quiser ter mais aproveitamento de dinheiro ou se você quer ter mais eficiência no trabalho. Aí é tua opção. Se você quer ter mais dinheiro ou você quer garantir que vai pegar tudo. Por favor. Como é que é? Tipo, dá pra você pegar mais dinheiro, pra você receber mais dinheiro do serviço. Sim, sim. Ou ter mais... Segurança que vai garantir as coisas. Tem um aí que... Mas o piloto de fuga não ia ser o... O piloto de fuga é o seguinte. Ou você pega um muito bom que ele vai conseguir chegar vivo até o final. Ou você pega o mais... O mais baratinho, com a fatia mais baixa. E ele vai morrer no meio do caminho. Você pode pegar a bolsa dele. Se você... Tipo... A escolha da equipe também tem uma diferença bem grande no... Na forma como você passa. Porque... Cara... Se você ir nos piorinhos... Nos piores... Você vai ver como é que vai estar bem antes de fazer o jogo. Esse aqui é atirador? É, esse daí... Deixa esse daí mesmo porque ele é muito bom. Então... O atirador é indispensável. Não, ele... Peraí só um segundo. Peraí só um segundo que eu vou deixar a piscininha entrar aqui. Calma aí. Ok. Fala aí. O atirador nessa missão não vai ter tanto impacto. Só que... Se você escolher ele agora... É... A fatia dele vai diminuindo. Por quê? Na próxima missão. Porque você já escolheu ele uma vez. Você já teve uma participação com ele. E você consegue um desconto na fatia. Mas... Mas... Nesse caso... Eu pegaria um piloto de fuga melhor... E... No atirador nessa... Dessa forma que você... Como você escolheu de fazer a missão... Eu pegaria um pior... A equipe da cidade. Um pequeno mundo. Fala de novo que o cara começou a falar e você tava falando. Ó... Eu trocaria o piloto de fuga. Acho que nem tem como voltar mais né. Tem. Se apertar o B. Mas... Eu trocaria ele. Colocaria o melhor. Porque senão vai morrer. Esse cara vai morrer e você vai ter que voltar pra trás pra pegar o dinheiro. E eu não lembro o dia que ele cai. Por isso que eu nem vou conseguir te ajudar. Tá. E não é tão fácil. E na... E o atirador... O atirador você pode colocar qualquer um que você quiser. Porque... Não vai ter uma fase de tiro eu acho. Nessa parte. Entendi. A hacker é importante. Muito importante. Ela que vai determinar o tempo de que... Esse cara. Ricky. Eu conheci ele no oficina de vida. Ele não pode ser tão bom. Mas... Ele... É. Ele cobra uma fatia bem baixa. Mas só que o tempo que você vai poder agir dentro da joalheria vai ser mais baixo. Entendi. É provavelmente... E com ela vai ter uma fatia maior. Mas eu vou poder roubar muito mais. Tudo. Você vai conseguir pegar tudo. Com ele você vai ter que ser bem rápido. Entendi. Tipo muito rápido. Não. Paris. Good. Feminine touch. Ela vai poder encontrar qualquer porta de trás que eles têm. E se isso é como você quiser fazer, é como você vai. 35%. É bastante. É bastante. 35%, 37%. Tá. O que eu tenho que fazer agora? Agora é confirmar. Se você estiver de acordo. É. É dar uma pensada, né? Não sei se eu troco o piloto. É. Se você quiser pegar, trocar o piloto. É que eu acho que ele vai morrer bem na hora que vai entrar no... No... Num túnel. Não, deixa quieto. Deixa assim. Tchau. 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 roubar muita coisa, alguma coisa assim, cara. Acho que eu escolhi todos bem fraquinhos. Não sei. Não lembro direito. Sei que não foi muito bem sucedido, não. Ei, o que é? Ei, cara, é eu, Michael. O que está acontecendo? Escute, eu tenho que ter a mão do dinheiro para aquela casa que nós tiramos, então eu estou comendo uma equipe para... você pode saber. O dinheiro vai ser e o risco vai ser alto, mas você pode aprender algo, se você está interessado. Mano, isso não é exatamente um bom sales pitch, mas eu acho que eu tenho que começar em algum lugar. Obrigado. Talvez um dia você possa juntar seus próprios negócios, seus próprios... trabalhos. Então, ainda tem algumas preparações que eu tenho que fazer. Sente um tempo, meu amigo Lester vai se conectar com os detalhes. Vou contar a história para vocês agora surreal. Eu na hora acreditei, mas depois que eu cheguei em casa, eu achei que o cara estava, era de garganta comigo. Quem? Eu peguei um... Eu peguei um Uber... Espera aí. Eu peguei... Deixa eu desligar. Eu peguei um Uber para o resto. Ah, tá. Aí eu estava... Eu chamei um Uber, estava voltando para o trabalho e era onze cacetada da noite num horário merda que me colocaram lá. Aí eu chamei o Uber e tal e eu vi que o cara ele era tipo assim... O cara era muito agitado. Muito acelerado. E ele dirigia muito rápido. Aquilo estava me incomodando um pouco, mas... Vambora, né? e ouvindo heavy metal... Tipo, o cara estava muito acelerado mesmo. Cara, eu acho que eu fiz besteira. Eu vou voltar tudo. Mas enfim... Aí o cara foi conversando e tal, não sei o quê. Aí ele começou... Não, porque não sei o quê. Eu estava não sei aonde. Aí... Opa! Aí a gente passou perto de uma... Tem um lugar lá que é bem perigoso. E todo mundo sabe que aqui onde eu moro, aquele lugar lá, tem uma... Como se fosse uma boca de fumo. Aí ele falou que ele tinha ido lá, que ele tinha fumado lá um embaseado com os caras, que ele ficou lá, que estava tendo tiroteio. Eu falei, rapaz, você é maluco. Ele falou, não, não. Eu gosto de adrenalina porque eu sou viciado em adrenalina. Eu falei, como assim você é viciado em adrenalina? Não, é... Eu tenho um... Eu tive um problema aí. Eu fui dormir. Eu acordei no outro dia. Eu tive como se fosse uma espécie de um derrame. Não é bem derrame. Ele me explicou lá o que tinha acontecido com ele. Ele falou que o resultado foi que ele ficou viciado em adrenalina. Então ele pulava de paraquedas e não sei o quê. Eu sei que existe uma parada que realmente a pessoa fica viciada em adrenalina. Acontece um negócio com o cérebro da pessoa e ela fica viciada nessa porra. E aí ele disse que a inteligência dele aumentou muito e tal. E começou a falar essas paradas comigo. E eu fiquei ouvindo. Aí quando a gente estava quase chegando aqui em casa. A gente estava no centro da cidade ali. Ele pegou e falou assim... Tá vendo esse banco aí? Eu planejei um roubo. Eu falei, como assim? Não, eu... Me deu na telha que eu queria roubar esse banco. E aí eu comecei a conversar com um monte de gente. Eu tinha encontrado um piloto de fuga. Eu tinha encontrado uma pessoa para fazer não sei o quê. Eu tinha feito o time inteiro. Ele foi falando. Só não falou os nomes, óbvio, das pessoas. E aí eu falei, mas... Tipo, você queria o dinheiro para alguma coisa específica? Ele falou, não, era pela adrenalina. Não era pela grana. Aí estava tudo certo. E eu, na última hora, eu falei... Ah, que se dane eu não vou fazer. E ele contou um monte de história. Não foi só essa, não. Foi várias. Contou que... Deu uma carona para uma psicóloga. E aí a psicóloga começou a usar vários gatilhos com ele. Gatilhos deve ser tipo... Qual o termo que as pessoas usam? Não é gatilho? É o... Ai, meu Deus. Tipo, eu vou chamar de... Eu vou chamar de técnico ou tática. Da profissão dela para... Ela conhece algumas coisas. Ela é psicóloga e vai usando. E ele falou, ela foi usando as dela, eu fui usando as minhas. Ele quis dizer que ele entende dessa parada, que ele lê muito. E, cara, eu não sei se ele era um tipo... Sabe aquele personagem do Leonardo DiCaprio no Prenda-me se for capaz? Sim. Ou naquele filme brasileiro Vips, que os caras, na verdade, não são aquilo tudo, mas eles são muito inteligentes e eles conseguem mentir bem e tal. Eu não sei se o cara era uma espécie disso ou se ele realmente estava falando sério comigo. Mas ele foi falando muita coisa. Ele me deu umas dicas de saúde para tomar, por exemplo... Como é que é? É magnésio? Não. Como é que é? É um negócio parecido. É uma água amarga. Sabe o que é magnésio? Eu não me lembro. É uma coisa assim... É uma água bem amarga. Ele falou para tomar isso, que era excelente. Aí me mostrou... Umas conversas no WhatsApp dele com um suposto médico, que é bambambam aqui no Estado e que... E que essa parada não era divulgada pelas pessoas, mas que era ótimo para a saúde, para evitar câncer, evitar um monte de problema. Inclusive eu comecei... Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Eu acho que ele não faria isso, sabe por quê? Eu acho que ele não faria isso. A avaliação dele no Uber, já que eu ganho a pão dele em risco, porque provavelmente o pessoal avaliaria ele bem mal. É, pode ser. Mas foi uma viagem bem interessante. Aliás, eu tive cada viagem de Uber, cara. Eu já peguei... Tem umas que eu entro mudo e saio calado, mas tem umas que tem umas conversas que eu fico... Putz, eu nunca imaginaria isso. Eu sempre pergunto para os caras... A última que eu tive aí, o cara era especialista em laninha. Em quê? Laninha. O que é isso? Aquele efeito climático. Ah, o El Ninho e Laninha. El Ninho e Laninha. Foi conversando comigo até a faculdade direto com esse negócio de Laninha e El Ninho. Mas eu já ouvi uma... Eu já vi os caras contarem umas histórias assim. Teve um, por exemplo, que... Ele... Ele pegou dois caras com vinte e poucos anos. E ele achou esquisito os caras. Deu um estalo na cabeça dele. Vai embora, mas ele falou... Foda-se, eu vou levar. E aí... Ele estava saindo daqui da cidade. Vocês conhecem Espírito Santo? As cidades daqui? Guarapari, vocês já ouviram falar? Já. Então, ele estava saindo aqui de Vila Velha e indo para Guarapari. Ah, eu estou ligado. É a praia de Minas. É a praia... É a extensão de Minas no litoral. E é longinho. Dá uns, acho que uns quarenta minutos, uma coisa assim. E aí, quando ele estava chegando perto do pedágio, tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. E os caras estavam com droga dentro do carro. Eu não sei, é que agora eu já não lembro mais a história. Mas ele disse que os caras... Empurraram a droga para debaixo do banco, alguma coisa assim e tal. Cara, eu não... Eu comecei a contar a história. Eu estava prestando atenção no GTA aqui. Eu esqueci. Quando eu lembrar, eu terminei a história. Mas... O cara se safou disso. Ele poderia ter sido preso. Mas... Caraca. Fora histórias sexuais, né? Que eu não posso contar aqui. Que eu estou gravando. Se eu não tivesse gravado... Não, eu comecei a gravar tem pouco tempo. Se eu não tivesse gravado, eu não contava. Mas umas histórias, cara, cabulosas. E essas são as que eu acredito mais, porque... Eu já vi coisa ao vivo. É muito absurdo. Já vi coisa ao vivo onde eu trabalhava, assim. E eu sei como é que o mundo está. Então, eu não duvido de nada do que os caras me contaram. Só essas mais cabulosas, tipo... Igual a desse cara aí. Viciado à adrenalina. Você quer ir em uma fã de bicicleta? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá em uma fã de bicicleta. Você se lembra de alguma história bizarra? Ah, cara. Eu não tenho muitas, assim. Uma fã de bicicleta ao Espoochee Beach? Ok, pai. Eu tenho apenas uma coisa para te mostrar. Eu tenho um amigo que... Nossa, amigo não. É colega de sala. Que ele é igual a esse Jimmy. É assim, igual em aparência. É. É igual em aparência e na atitude também. Sério? Sim. Eu não duvido. Ele é meio cheião, assim. E... Já ouvi uns boatos aí também. Ele é muito desrespeitoso na família. Deve ser bem mimado, né? Igual esse menino, hein? Nossa, cara. Nossa, cara. Aliás, é interessante isso. Porque, às vezes, quando eu converso com pessoas que são muito, muito fora da casinha, tipo, mimadas pra caralho, que elas não têm noção da realidade, como ela é, né? Só conhecem aquela folhazinha delas. E... Quando eu percebo que... Que é assim porque é assim, eu não falo nada. Cara, eu fico quieto. Deixa a pessoa falar, eu fico quieto. Foram poucas as vezes que eu virei e chamei a atenção. Eu falei, rapaz, tem que acordar pra vida e tal. Mas, geralmente, quando eu vejo uma pessoa muito do IC Jimmy, assim... Eu não... Eu demorei pra aprender isso na vida. Você perde. Se você tentar falar alguma coisa, você vai perder mais do que se você tentar ajudar. É, eu tô na fase de falar. Eu não consigo ficar sem falar. Se eu vejo... 20 minutos era a minha fase de falar tudo, cara. Eu me fodi muito na vida por causa disso. Eu falei muito, tá? Falei pra caralho. Perdi muita coisa. Cara, é todo santo dia. Eu falo, mas... Eu não quero... Eu não quero parecer chato, mas... Não, eu sei. Eu não consigo. Eu entendo. A intenção é ajudar. A intenção é chacoalhar a pessoa pra acordar, mas... Cara, a vida me demorou. Eu... Na verdade, a vida me ensina desde sempre. Eu demorei pra aprender que você ganha mais calando a boca. Inclusive, inclusive, quando a pessoa diz, pode ser sincero, aí é onde você tem que ter mais cuidado ainda. Quando ela diz, pode ser sincero, ela tá dizendo pra você, não seja sincero. Ou, tipo assim, seja sincero, mas... Com moderação. Muita moderação, cara. Tipo, pega cerveja sem álcool. Eu quero ficar bêbado com cerveja sem álcool. É isso que ela tá te dizendo. Teve... Teve a última vez que eu fui sincero com uma pessoa que falou... Ih, o Roger saiu. Ou pelo menos saiu aqui do... Do Social Club. Eu tô escutando você, ele. Ah, tá. Você tava no Social Club e saiu, né? É que eu tava testando o... O... O Mod. Ah, tá. Aí a última... A última que falou pra mim... Ué, como é que pedala? Ah, é com A. A última que falou pra mim, sim, pode ser sincera comigo, ela me perdeu... Ela me pediu... Conselho em relação ao casamento dela. Isso foi em 2015. Aí eu... Rapaz... Eu dei o conselho e não foi bom o resultado não, tá? Ela não gostou do que ela ouviu, não. Aí, quando começou a loprar pra cima de mim, eu falei assim, ó... Se você não queria a minha opinião, você não devia ter perguntado. Eu só falei o que eu penso porque você perguntou, senão eu nunca ia falar isso. Não, não, tá certo, tá certo. Aí eu nunca mais falei no assunto, ela também nunca mais falou no assunto. Mas foi a última vez que eu fiz isso. Eu tenho uma amiga que... Nossa, acho que é a quarta ou quinta vez que ela vem conversar comigo sobre o... O namoro dela, que ela arranjou no Tinder. Nossa, as pessoas namoram pelo Tinder, eu sei que Tinder era só pra aventura. Não, namora? Eu jurava que Tinder era exclusivo pra quem queria uma aventura. Não, não imaginei que relação séria tinha. A maior parte tá lá por aventura mesmo, mas tem uma partezinha lá que quer alguma coisa mais séria. Entendi. Só que, nesse caso, já tava na quinta... Tá na quinta vez que ela veio conversar comigo. Mas deixa eu só... Antes de você me contar, acabar de contar a história, ou continuar a contar. O Tinder não é uma parada, tipo... Eu sou ignorante, cara. Nunca usei, nunca entrei, não sei. Mas o Tinder não é uma parada, assim, que você tem que mostrar teu corpo. Você tem que ter umas fotos assim pra poder participar. Não é uma parada, você não pode ter... Não é tipo igual ao Facebook. Não, é... Não tô fazendo besteira. Na verdade, você pode... Você só monta um perfil, na verdade. É. Como interesses. Um perfil com interesses que você vai... Tentar casar com o interesse de alguma outra pessoa. Ah, então é igual esse site, é... Como é que fala? Para perfeito, namoro online, essas coisas. É, tem uma diferença. Não, tem uma diferença. Qual a diferença? Tem uma... Cara, no Tinder é o seguinte, eles te dão uma única opção na tela. Aí você tem a opção de rejeitar ou aceitar. E se você rejeitar, provavelmente, você nunca... Essa opção nunca mais vai aparecer na tua frente, tipo, no teu celular. Se você aceitar, daí se a pessoa também te dá um... Te dá um ok ali. Dá um match. Dá um match. Isso. E se você der a aceitar, ela der a rejeitar? Daí não vai, não entra em acordo, entendeu? É só se dá match. Mas você pode ver ela e ela não te vê, é isso? E eu acho que... Aparece que também tem interesse em você, mas... Se ela te recusar, você não... Não vai abrir uma mensagem direta pra vocês, entendeu? Eu acho que o próprio aplicativo faz o cruzamento dos perfis. Daí você escolhe se quer ou não. E a pessoa, se escolher o que quer também, aí abre a possibilidade de conversa. Eu acho que é isso. Então, no caso, se você falar eu quero e a menina falar não quero, ou o cara, enfim, tanto faz, falar não quero, você não vai ver o perfil dele e ele vai saber que ele rejeitou alguém que cria ele, é isso? Ou ela vai saber? Não, nem vai saber se a pessoa te interessa ou não. Só vai... Só não vai abrir uma conversa. Nossa, mas isso é muito ruim, cara. Porque, tipo assim, e se você rejeitou alguém que talvez fosse legal e você nunca vai proteger, nunca mais vai poder se arrepender ou sei lá. É aí que tá. O Tinder te força a tomar as decisões bem de... Como tu fala? Você tem que ser bem certo no que você tá escolhendo ali também. Tem também um tal de super like lá, se eu não tô enganado, que daí esse super like já abre direto uma conversa, alguma coisa do tipo. Mas é pago, né? É pago? Mas eu acho que você ganha também de graça. Não, e essa mesma menina que... A minha amiga, que ela tá no quinto pedido de conselho, eu já dei os quatro... Cara, as quatro vezes que ela me pediu conselho, eu falei a mesma coisa. Na quinta, ela veio com o mesmo problema e eu falei a mesma coisa. E ela falou, ah, eu acho que é meu problema, acho que é eu que tô errada, não é ele que tá errado. Tipo, ele meio que... Sei lá, cara. Parece que ele alugou um apartamento na cabeça dela e tá mostrando como se ela fosse a causadora de todos os problemas, mas no caso é ele que fez a cabeça dela ficar toda confusa. Tipo, sei lá, é muito confuso isso. Eu não entendi, é, eu não entendi. Tipo, vamos dizer o seguinte, ele causou uma sensação de ciúme nela. Ah, ele... Um swing com ela. Não, não. Não. Acho que eu não entendi. Ele alugou uma sensação no qual ela ficou com ciúme, entendeu? Ah, ciúme. Aí... Tá tudo tão normal hoje em dia, cara, que você vira e fala assim, ah, aqui não sei. Ah, é, pô, entendi. Ah, é, eu não. Cara, e o bizarro é que seis anos atrás, isso não era normal, cara. Seis anos atrás era escandalismo. Isso é um escândalo. Ah, nessa parte aí, você pode matar os caras. Mas, se você matar a Tracy, ela fica revoltada. E se você também não matar, ela também fica revoltada. Não vai na mesa. Entendi. Só vai mudar a fala, alguma fala que ela acaba dizendo. Mas, desculpa, aí o cara tava fazendo ciúme nela de propósito. Na verdade, ele... Carai, que tá. Ela começou a matar com esse moleque. Só que ele não queria nada sério. E ela tava achando que ele queria alguma coisa séria. Aí, ele já foi conversar com outras meninas também. Ela descobriu. E... Ela acabou ficando com muito ciúme. Ela acabou depois perdoando ele. Só que... Cara, é aquela coisa. Você quebrou a confiança de alguém. É muito provável que a pessoa nunca mais consiga te perdoar. Por mais que ela diga que tá tudo bem, ela vai lembrar, não vai? Vai, lógico. Então... É isso que tá acontecendo. Só se ela for, tipo, muito evoluída, que ela vai falar assim. Não, eu perdoa. Traição, tá de boa. Então... Mas não é esse caso. Não é o caso aqui, né? Pois é. Nossa. Eu odeio essa parte dessa missão também. Eu mato toda vez esse cara. Mas, no caso... Ele tá meio que culpando ela. Fazendo ela se sentir culpada por uma coisa que ele mesmo criou. Sei lá, tipo... Ele não queria também algo sério. Não sei o que ela tava levando a sério também. O cara já meio que... Ele deixou meio a entender. Só que ela levou muito a sério. Puxa, eu tô falando umas palavras que... Tá deixando meio redundante. Eu não... Eu não tô entendendo muito bem. Ai, calma. Ele... Fez algo que tirou a confiança dela. Certo. Ela não consegue mais confiar... Isso. Ela não consegue... Ela não consegue mais confiar nele. Certo. E toda vez... Ela meio que cobra ele nessa parte. Entende? Você disse assim, Trace. Tipo... Fica com a desconfiança. E ele... Fica muito bravo com isso. Mas ele ainda também... Continuou com os mesmos atos. Que ele tinha antes. É, ele tá jogando com ela. Eu conheço com o fio de jogadores. Certo. Certo. Nossa. Nós vamos perder eles aqui. Ele tá jogando com ela. Já namorei muito a jogadora. E eu sei como é que é. Exato. E tem a famosa frase dos jogadores. Você queria que eu mentisse pra você? Não, não vou mais te contar a verdade. É que você quer que eu minta pra você. Fora outras frases. Tipos assim. E ela não... Sei lá. Tem um apego. Não é mara. Uma relação bem... Bem... Bem pouco saudável. Mas fala a fala. Não, é isso. Tipo... Já tá na quinta vez. Eu falo pra ela. Já cansei de falar. E ela vai vir também na sexta. Eu tenho certeza. Não adianta. Toda vez que eu falo... Não é a mesma coisa que falar pra nada. Bom, eu também não falo uma coisa tipo... Ah, termina com cara. Eu só pego e deixo a minha mão aberta, sabe? Olha, não sei se é uma boa ideia. Eu não acredito que eu meio que tive sexo com você, você psicopata. Mas o que você falou da quinta vez? Que você deu o mesmo conselho? Ah, eu dei o mesmo conselho. Só que tá meio que... Pelo que parece, tá meio que seguindo o mesmo rumo de novo. Pelo que parece, tá meio que seguindo o mesmo rumo de novo. Tem uns boatos que tá ali no grupinho de amigos, sabe? Mas tem gente que realmente não adianta a gente falar nada. É mais fácil só falar que concorda com o que a pessoa tá falando e deixa passar. Você falar e não falar nada é a mesma coisa. Então, o que ficou no fim foi a última conversa de vocês e não resolveu nada. Nem vai, provavelmente. Esse cara vai ficar enrolando ela por um tempo. Me acolhar, você psicos! Volte, você p***! P***, eles estão vindo depois de nós! Ele está indo para o outlet! Você pode dizer isso, Trace. Só que tem que ser bem rápido. Entendi. Eles estão atingindo! Eles estão atingindo atingindo! Nossa, essa menina também é chata, viu? Ela é. Nós vamos perder se continuar indo assim. Quem são essas pessoas? Oh, você sabe! Tv People! Eu trabalhei com uma menina... ...que ela... ...que ela vivia falando do marido dela. E foi uma questão assim de poucas... ...poucos dias para eu perceber que ela odiava o marido dela. Ela odiava. Ela tratava ele igual um lixo. E aí eu... Oh, que porra! Eu não estava prestando atenção, tá vendo? E aí eu fiz a pergunta clássica. Você não gosta dele, né? Você está atingindo! Eu não soube, ele não pode. Ele está atingindo! Meu pai é o que você quer matar! Ele está em frente dessa pessoa! Aí ela... Não, eu amo ele! Passou poucos dias separado. Mas ela... Cara, ela destruiu a vida dele. Mas como assim destruiu? Ela não jogou o máximo que ela pôde. Aí, aí. Uma boa hora de chão, cara. Cara... Eu não consigo achar... Cara... É muito ruim mirar. Eu acho muito ruim mirar nesse jogo. Quando você está dentro do veículo. É horrível. Mirar... Mirar normal quando você está a pé é tranquilo. Mas dentro do veículo é outro botão. Eu não consigo ver a mira. Não sei porque eu não consigo ver a mira. Tem como configurar. Tem. Tem. Mas só que... Você vai ter que usar dois botões ao mesmo tempo. Um você mira. E outro você atira. Não, é exatamente como tá. Um mirar e outro atira. Tem um que você deixa pra mirar e atirar ao mesmo tempo. Então toda vez que você mirar ele vai atirar. Ah... Eu acho que eu vou fazer isso então. Vamos lá, pai! É Los Santos! Parece que essa é a caminho fora! Apenas vá, ok? Vá! Meu pai é a pessoa que eu quero ajudar. Eu vou fazer isso aí! Você vai me ajudar! Ei! 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 Ele pensar na cabeça dele que a culpa era só dele. De tudo que tá acontecendo. Absolutamente tudo. E ela humilhava ele na frente dos filhos, cara. Mas humilhar assim, humilhar pesado. Caraca. E aí, ó. Acho que escapou. Ai, ó. Acho que escapou. Ai, ó. Acho que escapou. Ai, ó. Ai, ó. Acho que escapou. Ai, ó. Escapou. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Agora vai ter que voltar pra trás. Tá entrando num mundo. Será que é pra voltar? É, tem que voltar. Até a orla. Ah, tá. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Ela tomou um tirinho nas costas ali. Tomou. Tá numa boa. O senhor tá reclamando com a voz esganiçada dela. Ah, não. Ah, não. Pode voltar pra trás. Tentar voltar pra trás é mais rápido. Aí você vai ter que voltar por todo aquele labirinto. Ih, cara. Essa 3 tem nesse jogo. Daí pra frente é pior. Essa água desse GTA é incrível, cara. Muito, né? Nossa, quase matei dois banhistas ali. As motos são como as lanchas. Não, pera. Cara, os caras são como as lanchas. Cara, será que é legal andar de jet ski? Deve ser, né? Ah, deve. Cara. Nossa, caraca. Que tal, não está. Eu tô com muita atenção, cara. Aí ele está. Vá hum, velho. Eu tava vendo que o diretor tava quietinho aí. Ah, que? Agora eu entendi o porquê. Ai, eu tenho que ir com... É, bora zoar a galera do GTA Online. Você! Você p*********! Ele é o p*********, ok? Ele tirou a minha TV e me levou na praia, na praia, com a minha pele. Então, o que? Você mandou ele para o meu dia também? Eu não sabia que ele ia virar você, eu só lhe disse onde você estava. Você sabe, ele tem aquele louco louco em seus olhos, sabe, como ele pega algumas vezes e ele só foi. Eu estou pegando um cabelo. Tô tentando, agora eu olho para esse menino e penso no amigo do Kazumi. Você também tem um amigo igual a Tracy? Não, graças a Deus. Mas esse moleque, ele queria ser policial na época. Você tá falando do filho do Marco ou do seu amigo? Não, o meu amigo. Não é meu amigo, ele é colega, ele estudou, na verdade, ele estudou comigo no primeiro ano do ensino médio. Tem um cara muito parecido com esse filho do Michael aí no servidor, mano. Sério? Sério, cara. Deixa eu ver como é que é o nome dele. Às vezes é a foto. Nossa, tem alguém batendo... É parecido, velho. Tem alguém batendo em alguma coisa e achei que era a abertura do... Aquele cara ali, ó. Achei que era a abertura do Breaking Bad. É verdade, parece. Eu, hein, eu parei pra ouvir o cara cantando, os caras alopraram ali, ficaram puto. Olá! Será que saiu do servidor, mano? É que você encostou no cara do lado, ele começou a te xingar. Por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Tem segurança lá, então... Esclados, fome... Tá. Tem que pegar o equipamento de... Deleidização. Vocês viram o vídeo... Do... Do pessoal lá do Jovem Nerd, porque eles viajam muito, né? Agora eles estão morando na... Em Miami, mas... É... Esse jogo aqui, se eu não me engano, ele imita... Eu acho que ele copiou várias coisas da cidade de Miami. É Los Angeles. Ah, é Los Angeles. Desculpa. Califórnia. É do outro lado. E aí eles foram em vários lugares que eles foram... É, na vida real. Eles foram dentro do jogo e eles mostraram a foto do local real e do jogo e é bem parecido. Sim. O pessoal da Rockstar fez um trabalho incrível, cara. Sim. Hum. Esse Vsputbit, se eu não tô enganado, é... Como que fala? É... Inclusive tinha uma lojinha que vendia maconha, cara. E tava no jogo também. Sim, essa lojinha, você pode comprar essa lojinha. Ah, que no jogo dá pra comprar? Sim, o Franken consegue comprar ela e transformar em negócio. Ih, que legal, cara. Eu não sabia. Você consegue ter uma renda com essa lojinha. Olha só que da hora. Pode ter uns carros legais ali embaixo. Vou pegar um carro ali. E aí, Caper. E aí, Keeper? E aí, Keeper? É Keeper, né? Eu não sei. Eu falo Keeper, mas pode ser Keeper. É o que eu tô falando errado. É Keeper. É Keeper. E aí, eu me lasquei. Caraca, você conseguiu comprar? É... E aí, eu não tinha dinheiro pra mais nada. E aí, eu tinha que fazer um monte de coisa e... Eu não tava me dando dinheiro no campo de golfe. No CK, deu um BO lá. Pior que eu nunca comprei ele, cara. Mas foi a primeira coisa que eu comprei. Eu guardei, 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 guardei só pra comprar ele. E foi besteira. Eu devia ter feito outras coisas. Eu tive que pegar um save pra poder conseguir essa conquista do campo de golfe. Porque eu perdi... Eu perdi muito dinheiro do... Dos investimentos comprando carro. Pois é. Aí. Eu tô brigando de A5 e nem zerei. Não zerou? Ah, tem que zerar, cara. É, eu vou zerar agora. Eu nunca zerei também. Eu fiquei travado quando o Michael tem que fugir e ir pro interior. Eu... Não consegui continuar o jogo dali. Não sei o que que aconteceu. Mas por quê? O que que tava acontecendo? Eu tinha que fazer alguma coisa e eu não tava entendendo o que que eu tinha que fazer. Aí eu pegava o personagem, pegava outro, pegava outro e não dava missão pra nenhum deles. Ah... Não. Eu não sabia. Tem um momento que você só... Você tem que continuar com o Frank... Com o Franklin, não. Acho que é com o Michael e com o Trevor só. E se você voltar pra Los Santos, uns carros de caipiras eles começam a seguir. Então, eu fiz isso e tive que fugir de novo. Não, é... Toda hora que você tenta entrar em Los Santos, eles vêm atrás de você. Então... Aí eu fugi de novo e... Aí eu não sei, não aparecia mais nada no mapa. Eu não tinha dinheiro. Porque eu tinha gastado tudo pra comprar a parada lá. E... Foi isso. Foi isso que aconteceu. Também tinha um negócio de ferro velho, ou de vender carro usado, uma coisa assim. Mas não tava dando dinheiro e... Cara... Eu falei, não sei o que eu faço, eu desinstalei. Você tinha com o Franklin? Eu tava com os três. Mas esse negócio do ferro velho... O ferro velho, acho que era com o Michael, cara. Ou com o Trevor. Ou... O... O Franklin tá instalando os mods aí. O Franklin, ele pode comprar um... Vamos ver se responde. Caramba! Como que fala? Aquele... Aquele... Aquele negócio de táxi. De táxi? Não, esse eu não comprei não. É, tipo... Você consegue... Viajar de graça, eu acho que de táxi. Pô, que massa. E consegue também aceitar... Não, acho que aceitar serviço, qualquer pessoa que esteja num táxi consegue. Cara, a sombra do helicóptero aqui ficou perfeita. Mas a do avião é zoada. A do avião é zoada. A sombra é boa. Mas não faz sentido. Ela passa super rápido em cima de você. Parece que o avião tá baixinho. Você vai ver ele tá lá no céu, lá em cima, cara. Ai! Tipo, muito, 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 muito alto. Não faz sentido aquela sombra. Tão bem definida e tão pertinho. Mas foi a única coisa de sombra que eu vi assim zoada até agora foi isso. É. Jogar esse jogo com um computador muito melhor do que a época que ele foi lançado é muito bom. Eu me lembro que eu joguei esse jogo com meu computador de 2015 e não era nem perto disso aqui. Esse jogo é bem otimizado, mas os meus gráficos não estavam no máximo estourados igual tá aqui não. Sobrando memória. Mas hoje em dia o GTA tá, nossa, muito, muito melhor de se rodar. Ah, sim, com certeza. A 1. E o bom é que é um jogo tão bom que você pode jogar hoje em dia tranquilo. Sim. Lá em 2017 que era complicado de rodar o GTA 5. Ah, eu falei 2015, mas eu acho que foi 2017 mesmo. É, eu acho que é... É que 2017 foi o... Foi a época que eu tive um PCzinho assim um pouquinho. Bom, eu comprei quando lançou né, então não sei. O ano que lançou pra PC foi o ano que eu comecei. É... Eu acho que foi em 2015. Não, 2015... Eu acho que 2015 foi pra Playstation 4, não era? Não sei cara. Honestamente eu não sei. Não, é pior que eu não lembro também. Ah, nessa parte tem como você entrar furtivo. Só que... É... Eu só não vou falar pra você tentar encontrar. Eu ia entrar normal, eu nem sabia que eu não podia entrar ali. É que chama atenção da polícia se você entrar... Com os caras vendo. É só pra evitar a fuga mesmo. Eu vou tentar dar a volta, vamos ver. É, melhor pegar o carro então. É né, verdade. Aham. Ali ó, aquele carrinho de segurança branco ali da frente. Esses caras começam a te seguir. Ah tá, pensei que você tava falando pra eu pegar aquele carro ali. Não, não peguei. Eu tenho que pegar aquela van que tá ali dentro. Isso. Então... Vamos ver. Deve ter um jeito de entrar por aqui. Deixa eu ficar olhando. Opa. Será que é aqui? Eu nunca entrei por aí, mas pode tentar. Pior que se fosse eu e tinha atropelado vocês. Vou tentar, é. Aqui não tem ninguém. É, deu certo. Não tem ninguém aí. É, deu certo aí. É, só que daí, quando você parar aí, só toma cuidado do seguinte. Vai... Vai esgueirando assim, sabe? Abaixado. Pra... Você conseguir. É, o abaixado desse jogo é ligeiramente curvado. É, isso aí. Vai curvado. Vai correndo. Exato. Tem... 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 Chizek! É, deu certo Valeu pela dica que dava pra ir furtivo Como que era o teu? Agora você pode falar Não, quando Eu fiz essa daí pela primeira vez Eu fui de frente, eu entrei assim Normal, sabe, dentro do galcão E chamou a atenção dos guardinhas A princípio Quando você chama a atenção dos guardinhas É, só fica um Pontinho vermelho no mapa, mas se você conseguir Sair da área, a polícia vai atrás de você E aí fica aquela perseguição Chata, porque se demorar Pra fugir da polícia, já pega duas estrelas Se demorar também, já vai pra três Eu acho que eu fiquei sem sol, mano Com esse shader aqui Ficou sem sol? É, aquela luz da hora do sol Que tem no GTA, não tá aparecendo aqui Ah, a luz do É muito maneira, cara Nascer e o pôr do sol no GTA é muito massa É, tá muito fraca Vocês alguma vez tiraram Foto de bicho pra ganhar dinheiro nesse jogo? Já Ah, tá Então tem como fazer isso, né Porque eu fiz uma missão do paparazzo E ele me deu uma lista de bichos Mas eu achei que era só coisa do jogo, assim Estética Não achei que fosse realmente Tem como você fazer com o Trevor Ah, tá Com o Trevor você consegue Só tem que ir lá pra floresta, né Isso, pra floresta Tá Até porque tem umas roupas também que você pode usar Ih, eu entrei no contramão Agora já era Tem umas roupas camufladas que dá pra você pegar Depois eu vou lá e pego Vale foto de bicho morto? Eu acho que deve valer Mas vale pouco Entendi Mas não deve ser muito difícil tirar foto, né Não É É que vai depender muito do Do animal, né Porque alguns eles conseguem te identificar mais rápido É Aí você tem que usar aquela tática de se abaixar Ficar assoviando Tomar cuidado com a direção do vento Que empurra também o teu cheiro Sim Isso tem no Red Dead Só que você passa aquela paradinha lá Pra você ficar fedendo Cheiro de animal selvagem E aí não dá problema É Eu não lembro se tem no GTA também Acho que não tem, cara Não No GTA acho que não tem, não Aliás Tá aí um jogo que eu quero Jogar e fechar de novo É o Red Dead Cara, a gente tinha marcado Quer dizer Não tinha marcado Tinha conversado De todo mundo jogar o Red Dead Online Ruim, cara Ruim Eu tentei com o Roger É ruim? É ruim, brother Mas não chega nem aos pés do GTA Online Ei, Lester E eles não consertaram até hoje Pera, pera aí também O... Cara, como assim? Explica como assim ruim É por causa que eu joguei... O Red Dead Redemption 2 Tá sem conteúdo Não é um bom jogo Não é um GTA Online Não, ele não tem conteúdo nenhum Isso eu também achei Eu fiquei de cara E é um gatinho aqui Um gatinho que eu vou fazer Como a Priscila faz às vezes Não tem spot O velho O velho É um gatinho que já recebes